Música 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 Aqui foi uma revolta da armada, né, que eles bombardearam, bombardearam aqui na parte de casa, acertaram a torre da igreja que derrubou a imagem lá de 25 metros e a imagem só quebrou só os dois dedos, né, que foi dado como milagre, né, foi dado como milagre e o projétio tá ali, o projétio se quebrou no meio, mas a imagem tá imitável. Muito obrigado. Música Aí foi quando começaram a construir a igreja, em 1750. Nossa Senhora é da Lapa dos Mercadores, né? Nossa Senhora é da Lapa dos Mercadores. Muito obrigado. Eu vou tirar uma foto dele. Você quer tirar sozinho? Não quer que eu tire? Aí, tá filmando. Aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, todos os, sei lá, todos os... Não tem, acho que não. Mas por que ele matou o sininho aí? O ilustre aí, né, a parte do cinto, foi todo ele. Toda essa reforma, tudo sai, tá saindo do... E aí, tá saindo do... E aí, tá saindo do... E aí, tá saindo do... Obrigado.